Todos nós sabemos o compromisso extraordinário que nós assumimos durante a campanha com a volta do crescimento desse país, com a geração de empregos e com o crescimento da massa salarial. É possível, é possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, queremos investir muito no micro e pequeno empreendedor, queremos investir muito no micro e médio empresário, mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele tiver impossibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança, porque senão a gente não terá um mundo de trabalho satio e saudável, a gente terá um mundo de barbárie. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação eu fiz questão de convidar o companheiro Camilo para ser o ministro da educação, porque dentre todos os Estados brasileiros, o Ceará é o Estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico, ou seja, inclusive talvez seja o Estado com mais quantidade de escolas em tempo integral. E quando eu trouxe o Camilo, eu também queria trazer a Isoda, que é a secretária nacional de educação básica, porque sobre as costas dela pesa também a responsabilidade de ter sido uma grande educadora e, portanto, meu caro Camilo, você sabe que você tem responsabilidade. A semana que vem eu já quero ter uma reunião com você para discutir o que é que a gente vai visitar, sabe, de reforma em escola, porque nós temos 4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é instituto federal, mas o que tiver a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. Porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Essa é a forma mais dignificante para um trabalhador e uma trabalhadora conseguir sobreviver. E agora a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. É preciso que a gente tome consciência. Se a nossa criança não for bem formada no ensino fundamental, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na quinta série, se ele não for bem formado, ele terá mais dificuldade de amanhã se transformar numa pessoa intelectualmente mais preparada, num profissional mais preparado. E o Brasil precisa dessa gente bem formada, porque o Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada com valor agregado, para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido, fazendo parte daqueles países que se orgulham de ter o seu povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, de ser o seu povo com qualidade educacional, de ter o seu povo com qualidade de moradia, de ter o seu povo com qualidade de vida, que é o que todos nós prometemos durante toda a nossa vida. Por isso, companheiros e companheiras, nessa primeira nossa reunião, Margarete, se prepare, se prepare, porque nós vamos ter que fazer uma revolução cultural nesse país. Se prepare que nós vamos fazer, esse povo precisa de cultura, porque parte da violência que existe nesse país, ela não existe por falta de polícia, Flávio Dino, ela existe pela ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações. Legenda Adriana Zanotto